oi até que fim que chegou né meu amor o povo do miguel que já tá se revirando de fome isso aqui é seu esse aí é o que é meu não acredito não o que tu comprou pra um recheado pra tu não, pra um caramelado caramelado e recheado não é a mesma coisa não tu sabe muito bem que eu não posso comer dessas coisas mas eu fico pegando e traço pois é mas tu traz pra cá pra que tu sabe que eu não posso comer mas se eu não posso não é pra você comer não corra bonita pra tua cara ficar fazendo um pouco ficar fazendo vontade na gente tu compra essas coisas sabendo que não pode ué você não pode comer não pode depois você pode tu fica aí trazendo pra cá pra ficar me fazendo um pouco não é fazer um pouco não é porque eu não posso ficar com vontade de comer porque tu não tá comendo comer eu não posso comer lógico tem que dar o exemplo o exemplo de pai que tem que me dá me dá força nesse momento vai começar nada a ver se é besteira da sua cabeça besteira da minha cabeça é besteira da minha cabeça depois ó se o miguel nascer com a boca aberta aí eu não quero que pô receita tua você não tá podendo comer essas coisas mas pois é eu não tô podendo comer mesmo não e você devia dar o exemplo e pegar e não trazer essas coisas aqui pra dentro de casa não tá sabendo que eu gosto não tá isso aí tudo besteira sua e já comecei sair tá longe de mim que eu também não quero ver isso aí não já que eu não posso comer eu também não não vou ficar vendo só os outros comer aqui na minha frente também não não ajuda comigo não porra bonita pra cara esse cara lisa pouco tá